Os irmãos Litoro e Lifuro estão preparando o típico prato de arroz comeu, cagou. Num capacete que um cearense usou na guerra de canudos, coloque muito doce de leite no fundo e por cima jogue arroz de festa. Litoro veste uma luva para fazer o exame de toque no botico de quem não curtir e comentar nesse vídeo. Enquanto isso, Lifuro vai tacando o arroz que roubou do casamento de sua tia, a tia Romba. Litoro vai pegar uma tábua de cortar bem limpinha e vamos começar os trabalhos esdrúxulos. Com uma serrinha de cortar ferro, pique a cebola choradeira e vai mais cebola. A cebola é para dar um bafo e esconder o cheiro de fossa que eles têm na boca. Agora ele corta um maço de capim canela, porque tem que ter um verdinho para dizer que é fit. E não se esqueça de ajuntar o que caiu no avental, não podemos desperdiçar nada. Pegue agora o vidro de poção mágica e chacoalha, chacoalha, chacoalha. Abre o pote e despeja o óleo dois tempos no arroz que era da festa de casamento. E agora mexa, mexa e mexa para todos os componentes tóxicos se fundirem. Corte um limão haiti em cubos para o cliente fazer cara feia e você dá risada dele depois. Ops! A serrinha ficou cega? Deixa dar um jeito nisso! Certifique-se que a vacina antitétano está em dia para poder apreciar esse alimento sem preocupações. Repararam o dedo desse cara? Provavelmente deve ter esfolado no banheiro. O paninho enrolado é sinal de higiene. E não é receita indiana sem aquela estimada pimenta labareda de fogo no toba. Despeja óleo 20W50 no seu cuscuz para ficar cremosinho. Agora pega a jarra que você nunca usou e coloca nela o arroz. Um pouco disso, um pouco daquilo. Uma sujeira do chão. Revira com a mão e serve na folha do livro de inglês da oitava série. Enquanto isso, Tifuro, que não fez nada até agora, entrega o cartãozinho do gastro e proquitologista, juntamente com o contato da funerária mais próxima, para caso aconteça alguma coisa, nunca se sabe, né? Os cara vende gororoba e informação também. Você pode ler as páginas do livro para o seu inglês ficar very good. Vejam a lindeza desse petisco, dá vontade de morrer para provar isso. Vai me dizer que não, hein? Me sigam para mais comidas de dar água na boca e desinteria intestinal. Receita de hoje. Refogado de morcego septelamita? Então vamos para o prato de hoje. Acrescente tomate podre, folha de acerola, três colheres de pó de serragem, mandioca pubada, vômito de égua, água de fossa. Dê uma leve mexida para misturar os temperos. Hum, isso tá com cara que vai ficar uma delícia. E mexa, mexa bem. Sinta o cheiro. Ana Maria Braga vai ficar com água na boca. E continuando com a nossa receita, pegue cinco quilos de bosta de capivara e rebole dentro da panela. Adicione mais duas lapadas de bosta de capivara, taque folha de abacate, bosta de cavalo, cinza de osso de guariba, pó de terreiro de macumba, adicione óleo queimado, exprima cinco limão podre. E olha que maravilha repórter da Globo. Amigo, essa receita eu guardei com mais segurança que a é receita da Coca-Cola. Eu criei a receita da Coca. Essa receita aqui é um free booming da Coca. Bom apetite. Então meus queridos, pra vocês que não deram like ainda, não vão me esquecer de deixar o like, pra eu analisar o imbecil que tá fazendo vídeo pra você. Deixa o vídeo por aqui, aquele velho beira, aquele velho abraço. Tchau. Tchau.